É o riquezado, foda Senta na ponta da minha voz Balança o bumbum Toma, 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 toma sorrajada Balança o bumbum Toma, 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 toma sorrajada Páforou, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu senta na barra Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu clica por cima e rebola Páforou, sentou, não trago uma mamada Páforou, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu senta na barra Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu clica por cima e rebola Páforou, sentou, não trago uma mamada Dá 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 Balança o bumbum, toma, 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 toma a sorrajada Balança o bumbum, toma, 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 toma a sorrajada Paforou, sentou, não traga uma mamada Paforou, sentou, não traga uma mamada Olha novinha, tu senta na vara, olha novinha, tu senta gostoso Olha novinha, tu fica por cima e rebola, passe senta no ovo Paforou, sentou, não traga uma mamada Paforou, sentou, não traga uma mamada Olha novinha, tu senta na vara, olha novinha, tu senta gostoso Olha novinha, tu fica por cima e rebola, passe senta no ovo